Ravel Cedês Música Aí você escolhe a menor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procura alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou uma boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito que você tanto espera Que eu era, que eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim se for um pouco esperta Porque ser alguém perfeito que você tanto espera Que eu era, que eu era, que eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procura alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou uma boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito que você tanto espera Que eu era, que eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim se for um pouco esperta Porque ser alguém perfeito que você tanto espera Que eu era, que eu era, que eu era Fábio, Prédio e Índio Fera Arrochando e mexendo com os corações do apaixonados Só tem uma coisa a dizer Chifre é que nem anemia Só leva aqui no combo direito Me enganou todo esse tempo Eu jurando que era eu Dono do seu coração Me traia na minha cara Mas quem ama nunca vê Fui o último a saber, sério Te dei amor Eu fui fiel Você com o outro Em um motel E aí me fez Perder o chão Foi traição Coração de osso Doou do cachorro redondo Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Todo cachorro redondo Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Me enganou todo esse tempo Eu jurando que era eu Dono do seu coração Entraia na minha cara Mas quem ama nunca vê Fui o último a saber Te dei amor Eu fui fiel Você com o outro Em um motel E aí me fez Perder o chão Foi traição Coração de osso Doou do cachorro redondo Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Doou do cachorro redondo Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Oh música linda meu Deus Fábio Breche E Índio Ferro Quem sabe canta comigo vai Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Leio com atenção Eu descrevi Cada detalhe com que eu te traí Só lá no fim Você vai saber com quem eu te traí Eu sou louco Pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando E não é pesadelo Vai no chora agora Leio o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido é exclusivo Ela tem o do mesmo Amor eu te traí Com a moça do espelho O que eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Com o seu batom Eu escrevi Eu escrevi Uma mensagem No banheiro Esse boato Que eu te traio é verdadeiro Tá lá escrito Toda a minha confissão Leio com atenção Eu descrevi Cada detalhe com que eu te traí Só lá no fim Você vai saber Com quem eu te traí Eu sou louco Pirado no sorriso dela Tô largando tudo Pra ficar com ela Você não tá sonhando E não é pesadelo Vai no chora agora Leio o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido é exclusivo Ela tem o do mesmo Amor eu te traí Com a moça do espelho O que eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boca Eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Amor Eu agora te dizer Eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Me liga O pretinho Essa canção vou dedicar Pra todos os corações apaixonados Tá curtindo o Faber Se encaixar Foi quando eu te vi E escureceu Tudo que era verdadeiro em mim Num instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E no quarto de um motel barato Espelho escumaçado O recado seu Com a paixão de contos literários Você é Julieta E eu sou seu Romeu O amor proibido É esse giro Que faz bem Diz aí Você é minha ranha No final de tudo Sou eu quem apanha É inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para por favor Tô falando sério Pra que se abaixar e revelar o mistério Se esse sentimento não é adultério Você sempre soube que eu tinha alguém Não venha com chantagem me fazer efeito Não venha com chantagem me fazer efeito Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando te vi Escureceu Tudo que era verdadeiro em mim Num instante foi chegando ao fim Foi quando te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena Que a gente viveu E no quarto de um motel barato Espelho espumaçado Um recado seu Uma paixão de contos literários Você é Julieta E eu sou seu Romeu O amor proibido Vem sigilos E faz bem Você me arranha No final de tudo sou eu quem apanha Enfeitando sempre uma desculpa estranha Pra desfarçar as marcas desse nosso amor Para por favor Tô falando sério Pra que se abaixar e revelar o mistério Se esse sentimento não é adultério Você sempre soube que eu tinha alguém Você me arranha No final de tudo sou eu quem apanha No final de tudo sou eu quem apanha Sempre evitando uma desculpa estranha Pra desfarçar as marcas desse nosso amor Para por favor Tô falando sério Pra que se abaixar e revelar o mistério Se esse sentimento não é adultério Você sempre soube que eu tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Sabe a coisa eu sou mal É que já vem, tá bom? Oh, paixão! E eu jurei não bater na sua porta Olha eu batendo e quebrando outra promessa E eu jurei não tocar mais um seu nome Mas em cada dez palavras uma me interessa Você é um problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar O que dessas promessas for fazer questão Canta bem forte comigo pra ficar gostoso, vai! Sabe o que você tem? Tem sorte que cê beija bem Você é a corda-papa que eu aprendi a cantar Sabe o que você tem? Tem sorte que cê beija bem Só me deixa ir porque Sabe que eu vou voltar E eu tentei não tocar mais no seu nome Mas em cada três palavras uma me interessa Você é um problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar Porque dessas promessas for fazer questão Quero ver todos vocês cantando comigo, vem! Sabe o que você tem? Sabe o que você tem? Tem sorte que cê beija bem Você é a corda-papa que eu aprendi a cantar Sabe o que você tem? Tem sorte que cê beija bem Só me deixa ir porque Sabe que eu vou voltar Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso Mas difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente Que meu termino é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento é pendente Que existe em bagunçar a minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Acertar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso Mas difícil de esquecer Ainda não me chame de teu preto Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso Mas difícil de esquecer Eu sei que você poderia Ter escolhido algo menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Acertar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça O sol é mais um favor Diz aí Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso Mas difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso Mas difícil de esquecer Alô dono do bar Pusse uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra me Exato Meu parceiro índio Das teclas O melhor de França Santana Tamo junto com o Vale Verrochado Mais uma semana eu tô te ligando E você não atende Te mando mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô dono do bar Pusse uma moda E hoje eu vou me embriagar E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra me Exato Alô dono do bar Pusse uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra me Exato Mais uma semana eu tô te ligando E você não atende Te mando mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô dono do bar Pusse uma moda Pusse uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra me Exato Alô dono do bar Pusse uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra me Exato Ao vivo É mais gostoso 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 Quase Isso e quase Vem com nós hein Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te mostrar aonde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser Você Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu E pra te explicar A distância do quase É te pedir volta daqui até Marte Diz aí Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser Uma é minha outra dele Enjou meu compadre Arrochando E mexendo Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu E pra te explicar A distância do quase É te pedir volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser Ele não vai deixar de ser Sabe o prédio em Índio Fera Acho que tô amando pela primeira vez Tenho um olhar tão vago Mas no seu fixei Sente algo muito lindo Mexeu comigo Sente algo muito lindo Amigos e baladas Tudo isso eu deixei Pra sair de casa sem você Não vai ser Sente algo muito lindo Mexeu comigo Sente algo muito lindo Vem com nós hein Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor E se isso tudo vai durar Eu não sei Não sei Se vai durar Eu não sei Vem com você Por toda minha vida Por você procurei Eu nunca te perdi Mas hoje te encontrei Sente algo muito lindo Mexeu comigo Sente algo muito lindo O vento que te trouxe O vento que te trouxe Eu ainda não sei Mas morava no sonho Que um dia eu sonhei Sente algo muito lindo Mexeu comigo Sente algo muito lindo Se é amor Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor E se isso tudo vai durar Eu não sei Não sei Se vai durar Eu não sei Eu não sei se vai durar Tá? Te amo Fábio Brede e Índio Feira Ô musicão menino Sucesso Olha dentro da cara dele Fala assim ó Perdeu mano Agora eu tô com o prendinho Vem com o nó Veja minha boca Que eu me entrego tudo Ela faz de tudo Pra me agradar Nossa história linda Mas é um caso louco Ela é casada Mas quer separar Então deixa o teu marido Vem me procurar Que eu já sei o que ser Pegue suas coisas Pode vir pra cá Sou eu Sou eu Seu defensor E vou te proteger Perdeu pai E agora ela é minha Você deixou ela sozinha Que eu soube aproveitar Perdeu pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute Escute o que eu vou te dizer Você batia e maltratava Eu faço o que ela quer fazer Beijo a minha boca Que eu me entrego tudo Ela faz de tudo Pra me agradar Nossa história linda Mas é um caso louco Ela é casada Ela é casada Mas quer separar Então deixa o teu marido Vem me procurar Que eu já sei o que ser Pegue suas coisas Pode vir pra cá Sou eu Seu defensor E vou te proteger Perdeu pai E agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você batia e maltratava Você batia e maltratava Eu faço o que ela quer fazer Perdeu pai E agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você batia e maltratava Eu faço o que ela quer fazer Música Oh paixão Pra que brigar, se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero, se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas e todo volta pro lugar Limpa esse rosto, engole o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe que no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Que a gente faz amor a noite toda Capa logo com essa briga boba Que o resultado é mais amor e menos roupa Pra que brigar, se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero, se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas e todo volta pro lugar Limpa esse rosto, engole o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe que no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Amor a noite toda Amor a noite toda E tem muita raiva na minha boca E tem muita raiva na minha boca Você sabe que no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa E o resultado é mais amor e menos roupa Oh, trechonado menino Sucesso, Fábio Brede e Índio Fera Arrochando e mexendo com os clasura apaixonados Vem assim comigo, bem gostoso Entre ser só seu amigo ou não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beijá-la e se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore e me contar se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Pra ficar gostoso do canal comigo, bem forte, vem E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com o meu peito gritando Te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com o meu peito gritando Te amo, te amo, te amo Entre ser só seu amigo ou não ser nada Prefiro ser um nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou pelo pretinho Sonha, viu, bem É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Vem com nós, hein E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com o meu peito gritando Te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com o meu peito gritando Te amo, te amo, te amo Me disser só oi Eu vou dizer também Gritando te amo, te amo, te amo Ravel Cedês A culpa é sua por ter esse suíço Fábio Brecht e índio Arrochando e mexendo Vem com nós, hein Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevivo De olhar E de alguns abraços Que me deu E o que vai ser de mim O meu assunto Que não muda E a cabeça não ajuda Loucura Tortura E que se dane A minha postura Se eu mudei Você não viu Eu só queria ter você Por perto Mas você Sumiu É tipo um vício Que não tem mais cura E agora De quem é a culpa? A culpa é sua Por ter esse sorriso Ou a culpa é minha Por me apaixonar Por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos garros Se você é a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei Pelo que eu inventei De você Avelcides.com.br E que se dane vai E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você Sumiu É tipo um vício Que não tem mais cura E agora De quem é a culpa? A culpa é sua Por ter esse sorriso Ou a culpa é minha Por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos garros Se você é a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei Pelo que eu inventei De você Me apaixonei Pelo que eu inventei De você Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a butina Não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Deixa de ser pião Ouvir modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ouvir forró Ouvir modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor Que vale isso não Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu o tênis de presente Falou que a butina Não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Aí Vá pro inferno Com seu amor Deixa de ser pião Ouvir modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ouvir forró Ouvir modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor Que vale isso não Não tem amor Que vale isso não menino É só enchendo É ramando É um tchê 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 Ouvir modão